Olá! Então, bem-vindos à aula da nossa terceira semana, que tem como objetivo debatermos, conhecer um pouco sobre o Pacto Federativo e a gestão do SUS. Nós vamos hoje, então, passar um pouco, são três momentos importantes da aula, para vocês estarem atentos. No primeiro momento da aula, vamos debater sobre o Pacto Federativo, a importância do município nessa construção, o significado do Pacto Federativo. Depois, trabalhar um pouco sobre as atribuições competentes do governo federal, da União e do município. E, por fim, falar um pouco de algumas características da gestão do SUS nessa concepção de Pacto Federativo e desafios que o sistema de saúde enfrenta. Então, será esse o caminho da nossa aula de hoje. Bem, o Pacto Federativo foi estabelecido, o Pacto Federativo atual, ele foi estabelecido a partir da Constituição de 1988, quando é possível identificar um maior destaque para o papel dos municípios. Então, na Constituição, estão descritas e determinadas obrigações, responsabilidades, atribuições, campos de atuação do Estado, dos Estados, dos municípios e da União. Então, o que é o Pacto Federativo? É exatamente esse vínculo político-constitucional que deixa as entidades federativas atreladas entre si como se fossem células e formando um Estado como um todo. O Pacto Federativo é um acordo constitucional, administrativo e político firmado entre os entes da federação. e determina o respeito à autonomia, delimita os campos de atuação, estabelece prerrogativas, recursos, responsabilidades, funções de cada um dos entes federativos. O Pacto Federativo atual é considerado com uma maior descentralização. Mas, ao longo da história do Brasil, é possível observar uma alternância entre períodos de descentralização e períodos de descentralização. O período de descentralização, para vocês identificarem historicamente, é o que veio antes da Constituição de 1988, o regime autoritário do período da ditadura militar. Então, seguido com a descentralização, quando vem a Ordem Democrática. E aí, com essa Ordem Democrática, é que são alteradas as relações de poder entre a União, os Estados e os governos locais. O Pacto Federativo atual, ele tem uma forte feição, né? Os autores, analistas, cientistas políticos, costumam dizer que, analistas de estudiosos e políticas públicas, costumam dizer que o Pacto Federativo atual, ele tem uma forte feição municipalista, que está presente no texto constitucional. Então, nesse sentido, o que acontece? O município, ele é fortalecido na arena política e também vai vivenciar novos desafios para a condução de políticas públicas que antes ele não era responsável por conduzir. Então, se de um lado, abre-se as possibilidades de transformação dessa relação Estado-sociedade e com a descentralização ou a municipalização, é experimentada uma maior proximidade com o nível local e a gestão das políticas públicas. Por outro lado, um dos grandes desafios diz respeito à questão do financiamento. Por quê? Nós temos municípios no país muito pequenos, nós temos no país grandes desigualdades, né? E aí tem municípios com grande arrecadação, municípios mais ricos, municípios de maior porte e municípios de menores fortes que não têm arrecadação própria significativa que possa conduzir as políticas públicas. Então, o que acontece? Esses municípios menores, eles têm uma forte dependência e uma baixa autonomia na relação intergovernamental, para receber esses recursos. Ele depende do governo, da União, para receber os recursos e baixa autonomia política e financeira, então, vem com essa descentralização. Que é o que acontece de fato, né? Alguns gestores dos municípios, eles costumam dizer que o município assume maiores atribuições na gestão das políticas públicas aumenta as obrigações dos municípios, mas a participação na receita ela permanece a mesma. Então, a despesa aumenta e a receita não segue proporcionalmente. Então, essa é uma das reclamações que os gestores municipais apresentam e alguns críticos estudiosos do Pacto Federativo confirmam na literatura. Então, o Brasil optou por uma modalidade de federalismo que é considerado cooperativo, que ele introduz uma possibilidade de execução conjunta, ou seja, é determinado, é previsto e espera-se que exista uma cooperação entre os três níveis, né? O município, a União e os Estados. Então, para que haja uma execução conjunta e uma participação cooperada na gestão das políticas públicas. Um segundo ponto é que esse padrão, ele prevê e permite maior flexibilidade na distribuição de responsabilidade em algumas situações de desigualdade, como é a do Brasil. Mas, considerando a questão do financiamento, segue aquela lógica que eu falei anteriormente. O município com menor arrecadação, ele passa a depender muito mais das outras esferas no repasse de recursos. Então, no modelo cooperativo, que é o nosso Pacto Federativo, a autoridade, ela deve ser compartilhada e combina a autonomia subnacional com a coordenação nacional. Então, os municípios, eles têm um certo grau de autonomia, respeitando a União e deve acontecer, né? Na gestão das políticas públicas, essa característica de cooperação e coordenação da esfera nacional. Ou seja, os municípios sozinhos, ou os entes, ou só o governo estadual, ou só o governo municipal, o esperado ou determinado na Constituição é que o governo federal tenha essa função de coordenação na condução desse modelo que deve ser cooperativo. Para garantir isso, para quê? Para garantir os direitos universais. Então, o que acontece? O que acontece, então, no nosso Pacto Federativo? Existe um processo de centralização, porque é reconhecido o aspecto da coordenação, por exemplo, a normatização, a definição de algumas leis, a legislação de algumas, né? De como deve ser a condução, a regulamentação de algumas políticas públicas, são processos que estão centralizados. Então, vem aí a responsabilidade, a função de coordenação, o repasse de alguns recursos financeiros, com a descentralização que acontece. A autonomia e a responsabilidade da implementação das políticas públicas passa a ser muito mais no município. Então, o nosso modelo, ele é previsto, o nosso modelo de Pacto Federativo, ele é previsto que seja cooperativo, mas não contrapõe centralização e descentralização. Ao contrário, é uma combinação dessas duas características a parte dessas funções que eu disse anteriormente.